A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos! Neste episódio vou-vos, como podem ver, mostrar um pequeno esboço de como é que está a caixa, uma pequena previsão de como é que está a caixa, foram as tábolas que cortámos. Devem ter visto há pouco o vídeo sobre as madeiras, então eu vos mostrei e falei o que é que cada madeira ia ser neste projeto. E agora vou-vos tentar mostrar um pouco, ainda antes de parafusar, qual é que é a ideia que temos aqui sobre o projeto, quais é que foram as madeiras e pequenos detalhes que estamos a pensar a fazer. Depois vão poder ver sempre nos próximos Mods Video Series, essas coisas a começarem a acontecer e se mudaram, não mudaram, como é que fizemos, o que é que alterámos ou não. Vou agora trazer a câmera para aqui e vou-vos mostrar como é que isto está a ficar. Este é o lado da frente da caixa, vai ser esta ampla madeira, onde depois vai existir, o recorte, a vista de cima será, começa a ficar assim, esta daqui aqui será a zona onde existirá o acrílico, estas são as duas tábuas que depois vão fazer este MDF subir, já os pus mais ou menos no sítio que pretendo para terem uma ideia, como é que as coisas estão a ficar, as laterais, que é esta e esta aqui. Esta lateral depois descobri que a tábua estava um bocado danificada, tem já aqui alguns problemas e sequer não vale a pena estar a fazer o tratamento. Vou recorrer àquela tábua extra que eu tinha, que é mais comprida do que o que era necessário para fazer uma lateral, porque foi uma sobra, então vou cortá-la um pouco e vou utilizá-la ali e assim já fico com uma tábua melhor. Estas coisas depois têm sempre de ter atenção, é fácil surgir este tipo de coisas sem vocês notarem se trazem as tábuas que parecem boas e depois, quando chegam a casa, a tábua final não estava assim tão boa. Esta é aquela tábua que vai estar a prender o MDF, este aqui também não me foi cortado com a medida que eu pedi, tem ali 5mm ou mais, também vou ter de as cortar um bocadinho. E aqui vai ficar a zona da fonte da alimentação, este bocado que aqui falta. Ou seja, eu ainda vou adicionar esta tábua maior na parte de trás, eu ali não tenho espaço para simular na mesa. E esta tábua mais pequena será uma tábua que ficará assim, aqui por cima de tudo. E é a zona onde vou apoiar, a zona que eu falei, onde se vai apoiar o monitor e aquelas pequenas coisas que depois sejam necessárias e que não se queira que esteja perto do acrílico porque depois podem ficar e assim. Esta tábua, como podem ver, esta aqui, é mais baixa um bocadinho porque assim não vou conseguir apoiar o acrílico até cá. Consigo fazer o acrílico ficar assim por dentro e vou fazer aqui um detalhe para conseguir pousar o acrílico assim por um rebordo, por todo este rebordo e depois vou fazer uns pequenos detalhes para se conseguir colocar os dedos e retirar o acrílico. Também é aqui nesta tábua que vai existir, nesta zona, o corte para a motherboard, aqui atrás, os cortes para passar os cabos depois por baixo do chão falso, deste lado, aqui os reservatórios, provavelmente isto irá aqui do lado de dentro furos para passar um tubo para dentro para ir a um fillport, talvez eu instale um fillport pendurado aqui deste lado. Ficarão então aqui os dois reservatórios, depois aqui a placa, o tubo vem para cá, o radiador não sei se ficará daquele lado, se calhar puxo o radiador para este lado, assim fica com mais espaço, aproveita-se que o tubo fica a viajar mais, não fica um sistema ali tão pequenino e assim aqui existe perfeitamente espaço para colocar aqui uma cage dos discos, outra cage dos discos e uma dos 525, perfeitamente com o radiador, depois se for possível até com a dupla ventoinha, o spool, o sistema que quisermos. Naquele lado será o hub, ou seja, vamos ter aqui três ventoinhas, vai sobrar aqui bastante espaço para colocar aqui o hub, até aqui um bocado de espaço para depois jogar com qualquer coisa que se queira e fica aqui a placa com os blocos. As janelas serão então ali, uma, e como aqui fica mais pequeno o espaço, ainda vou decidir se faço uma pequena janela ou não, porque decidi que esta zona devia subir mais do que o que estava no desenho original, e como o desenho original estava para air cooling e não para water cooling, consegui reduzir a caixa para apenas 20 cm de altura. Assim consigo depois colocar as pernas. Sequer vou já buscar as pernas e até já vos mostro como é que elas vão ficar. Esta é uma das pernas que aqui tenho, foram compradas no IKEA, custaram-me de 2,5€ cada perna, e agora vou tentar meter aqui a perna ao lado para tentarmos ver a altura que a perna exige. Prontos, será mais ou menos a altura desta mesa, vou tentar alargar e esperar que isto não caia. Prontos, ou seja, a altura acabará por ser mais ou menos a altura que esta mesa agora tem, fica um pouco menos porque vou fazer ali uma pequena zona no MDF para conseguir colocar a chapa sem subir os parafusos por fora e assim. Sobre a mesa é mais ou menos isto. Eu aqui as tábuas de trás não consegui colocar para vos mostrar. Depois, esta tábua aqui que acabou por se revelar danificada a uma das outras sobras, é que será a tábua que será aqui utilizada por baixo para ter a fonte de alimentação. Como podem ver, a fonte de alimentação ficará de lado, ou mais para trás ou mais para frente, e colocarei um corte para a ventunha aquilo lá atrás. Assim, a fonte puxa sem par frio, diretamente de trás, sem qualquer problema. De um bom acabamento com lixas, não há aquele problema de ficar ali com o faro, depois uma coisa afiada que depois provoca ruído. Numa previsão de como ficará a mesa. É isto. Depois vejam os próximos vídeos onde começaremos a mostrar mais detalhes e o sistema e começar a fazer os furos e os cortes, pequenas dicas durante o processo. Se calhar vou fazer um vídeo um bocado mais curto da parte dos furos, de meter cola e assim, para depois vos conseguir explicar mais isto enquanto estou a construir. Espero que estejam gostado deste projeto. Lembrem-se de ver na PC Guia este artigo. Esta parte provavelmente já entrará na parte 2 do artigo, que será um artigo mais de outubro. Mas assim, conseguem já começar a acompanhar este projeto e começarem a preparar a vossa caixa e a vossa DSPC para construírem ao mesmo tempo que nós. Muito obrigado por assistirem. Vemo-nos nos próximos vídeos.